O caminho do justo é todo plano, repete comigo, tu retamente espesas o andar do justo, repete a partear comigo de novo, vamos lá, o caminho do justo é todo plano, glórias a Deus, vamos orar nessa hora, precioso Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, damos ao teu nome a glória, Pai, a honra, o louvor e a majestade, Senhor fala conosco nessa noite, Pai, unja os meus lábios, fala com a tua igreja, Senhor, quebra toda a prisão do inimigo, fortalece a fé dos teus filhos, Pai, dá-lhes a graça que eles precisam, meu Deus querido, a vitória, a bênção que eles estão inspirando e necessitando, Pai, eu oro nesse momento e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, glória a Deus, vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, amado, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, pode-se assentar, amados, obrigado, tu que é justo, aplanas a veredas do justo, a palavra de Deus diz que Deus vai aplanar a nossa vereda, vereda é o caminho do viajante, que Deus vai consertar as coisas na nossa vida que precisam ser consertadas, Deus vai colocar no lugar as coisas nas nossas vidas que precisam ser colocadas no lugar, Deus não promete que você vai ficar com uma vida desajeitada, nem uma vida derrotada, Deus, amados, não quer que os seus filhos vivam uma vida de derrota e nem de fracasso, Deus quer cuidar de você, Deus quer te confortar, Deus quer te ajudar em tudo aquilo que você precisa, diga glória a Deus, você não recebe Jesus para depois viver a sua vida do seu jeito e Deus não vai estar olhando por você não, Deus promete cuidar de nós, promete ser o nosso refúgio, promete ser o nosso esconderijo, promete ser a nossa fortaleza, nós não podemos esperar não recebermos conforto nos nossos momentos difíceis, nós não podemos esperar que Deus não vai cuidar de nós em qualquer coisa, pelo contrário, em Jesus você pode encontrar o refúgio e a providência para todas as coisas da sua vida, eu sei que é muito bom nós pregarmos que Jesus salva e isso é verdade, mas visto que você já recebeu Jesus como seu salvador, a luta vai continuar, a dificuldade vai continuar e agora você vai precisar da revelação de Deus mais à frente daquilo que ele é, além de ser o seu salvador, irmãos, Jesus é o nosso salvador, Deus é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sim, mas também quando a pessoa estiver passando por um momento de dor e um momento de enfermidade, Deus também quer curar essa pessoa, a palavra de Deus diz no Salmo de número 103 o que? Ele perdoa as tuas, as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, o nosso Deus não é um Deus que quer fazer apenas uma coisa, Ele é um Deus que quer cuidar de você em todas as coisas, da mesma forma que pecado é a enfermidade para a nossa alma, a enfermidade para o seu corpo é uma coisa que desagrada a Deus, Deus não te quer doente, da mesma forma com que Deus quer te ajudar em outras áreas da sua vida também, quer abençoar a obra das suas mãos, quer te prosperar, quer fazer com que qualquer ferramenta do inimigo que sair contra você, ele faça com que não prospere, tem crente que ele conta, conta derrota, ele conta tristemunho, quem já ouviu falar de tristemunho? Você pede a pessoa para ouvir alguma coisa a respeito de Deus, ela começa a contar os problemas, as derrotas, os fracassos, como se isso fosse glorificasse a Deus, como se isso fosse o principal fundamento da vida do cristão, e não é verdade, a palavra de Deus diz que Deus vai lutar as suas batalhas, a palavra de Deus diz que Deus vai estar com você mesmo em tempos difíceis, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, quando as águas vierem, elas não vão te submergir, ele vai lutar as suas batalhas, ele vai estar contigo em momentos difíceis da sua vida, ele vai te dar vitória, quando o inimigo sair contra você por um caminho, isso já significa que o inimigo pode se levantar contra você, e ele vai se levantar, mas quando ele der de frente de você, vai estar o teu escudo de proteção que é o Senhor Jesus, ele vai sair por um caminho contra você, mas por certo ele vai sair fugindo da sua presença, por causa daquilo que está te cercando, e daquilo que está te guardando, e o que vai ser a vantagem para o inimigo, vai ser o seguinte amados, quando nós não conhecermos o que é a vontade de Deus para nós, quando você não souber o que a palavra de Deus tem para você, então você vai ficar em desvantagem, você precisa conhecer o que Deus tem para a sua vida, você precisa saber a sua identidade, você precisa saber a sua posição em Cristo, qual é a minha posição em Cristo? Agora que você está em Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, você passa também por lutas, passa também por dificuldades, mas a sua vida agora com Deus, ela é totalmente diferente, o ímpio também passa por problemas, você também passa por problemas, você também passa por lutas, você também é assolado por dificuldades amados, mas você sabe que Deus está contigo, Deus vai fazer você atravessar por todo o vale, em vitória, em nome de Jesus, o nosso Deus é chamado Giovanni Si, sabe o que é Giovanni Si? O Senhor é a nossa bandeira, quando uma bandeira é levantada, no meio de uma nação, no meio de um exército, significa que aquele exército está ousado, que aquele exército está avançando, que aquele exército é vitorioso, amados, a nossa bandeira não está arriada, a nossa bandeira está de pé, nossa bandeira está levantada, a bandeira dessa igreja está levantada, a bandeira desses crentes está levantada, o nome da nossa bandeira se chama Giovanni Si, Senhor Jesus, Senhor dos Exércitos, aquele que cura, aquele que provê a necessidade, aquele que abate os nossos adversários, aquele que nos dá vitória, aquele que faz com que você saia de uma posição de vergonha, e te dê dupla honra, em nome de Jesus, Deus está prometendo brilhar o seu rosto sobre você, Deus está prometendo fazer com que o inimigo, aquilo com que ele fez, com que você fosse humilhado, com que você fosse, que passasse por situações de derrota e fracasso, e perdas, com que você seja restituído em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus da restituição, ele disse, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador e o cortador, e o meu povo jamais será envergonhado, o nosso Deus está dizendo para nós, amados, que ele vai dar dupla honra para você, se prepare para a temporada de honra e de vitória, e de grandes sorrisos que está chegando na tua vida, em nome de Jesus, os tempos de choro podem ter passado, mas a palavra de Deus diz que, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, às vezes, amados, não necessariamente significa que seja no dia seguinte, mas que Deus está preparando, mas que Deus está aguardando, Deus está preparando o melhor para você, a sua temporada de grandes vitórias estão perto de chegar, então não desanime, não fraqueze na fé, continue louvando, continue glorificando, continue dizendo, Deus é bom, Deus é grande, Deus é na minha vida, vai ter alguém que vai dizer assim, ah, aquele crente está louco, aquela pessoa só pode estar fora do seu juízo, passando tanta prova, não tem nada, é só dificuldade, é só momentos difíceis, como pode estar sempre com um sorriso no seu rosto, amado, a palavra de Deus diz, que o coração alegre, a formoseia o rosto, nós podemos ter muitas dificuldades, mas Jesus está conosco, e quando Ele está conosco, nós sabemos que os nossos pés, estão sobre uma rocha bem firme, você não vai sucumbir, você não vai naufragar, você não vai perecer, a tua vitória já está sendo preparada por Deus, em nome de Jesus, eu não quero apenas, fazer você alegre, eu estou te passando, que é a palavra de Deus, Deus está cuidando de você, amado, cada pormenor e detalhe, da vida de vocês, da vida dos filhos de Deus, estão sendo observadas por Deus, Deus vê as suas lágrimas, Deus vê a sua oração, Deus vê a sua fé, e Deus prepara a tua vitória, grandiosa, para que o inimigo possa ver, que Deus realmente está contigo, e o inimigo fique desencorajado, de tentar a próxima invertida, contra a sua vida, como Ele fez com José, Deus vai fazer contigo, como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus vai fazer com você também, como Deus fez com Daniel, como Deus fez com Davi, como Deus fez com muitos homens de Deus, e mulheres de Deus de fé, Deus também está preparando, uma vitória grandiosa, para a sua vida, em nome de Jesus, sua temporada, vou repetir mais uma vez, sua temporada de vitória, sua temporada da mão de Deus, agir poderosamente, e te surpreender, estão prestes a entrar na sua vida, em nome de Jesus, quantos crentes estão esperando, essa temporada na sua vida, levanta sua mão direita comigo, e diga, eu creio em nome de Jesus, então vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor, nessa noite, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, vou te falar algumas coisas aqui, da palavra de Deus, para que possam te ajudar, procure, para que tudo isso aconteça, e você antecipe mais ainda, porque as nossas atitudes, podem atrasar as bênçãos de Deus, se sabia disso, ou podem fazer com que elas cheguem mais rápido, mesmo que Deus já esteja trabalhando, mesmo que Deus já esteja colocando as mãos, nas situações da nossa vida, mas nós precisamos estar de olho, nós precisamos estar vigilantes, em todos os momentos, procure, peça a Deus, para que coloque pessoas na sua vida, que te coloque para cima, eu acredito que nenhum de vocês, são pessoas que gostam de colocar as outras pessoas para baixo, são, não, vocês estão aqui ouvindo, uma palavra de Deus, uma palavra de fé, então, vocês são pessoas que colocam as outras pessoas, para cima, ou vai ser uma palavra de motivação, ou vai ser uma palavra de fé, ou vai ser no ânimo, ou num abraço, ou seja no que for, você vai ajudar essa pessoa, dentro das suas condições, e você vai colocá-la para cima, se você não puder ajudar em nada, você vai deixar aquela pessoa de lado, se você não puder fazer nada por ela, mas de modo geral, Deus não está te abençoando, vou dizer para vocês, Deus não está abençoando qualquer um de nós, com a sua palavra, com a sua presença e alegria, com a sua sabedoria, com a sua unção e poder, para que nós possamos apenas, desfrutar disso, egoistamente, só para você, um depósito pessoal, não, Deus coloca tudo isso dentro de você, para que você possa compartilhar, com outras pessoas, diga, pai, o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado, tem me ungido, Senhor, eu quero ser uma benção, na vida de outras pessoas, Senhor, mostra-me quais são as pessoas, para que eu possa abençoar, porque no momento, em que você abençoar, aquelas pessoas, também é um depósito, para que Deus possa levantar, outras pessoas, para abençoar a sua vida, pessoas que, vão fazer coisas, que você não, você mesmo não pode se ajudar nisso, você vai ajudar outras pessoas, naquilo que elas não podem ser ajudadas, mas você pode ajudá-las, entende, mas quando você ajuda outras pessoas, seja no que for, numa oração, numa palavra, de encorajamento, das escrituras, ou ajudando ela, de alguma forma materialmente, ou seja do que for, ajudando aquela pessoa, alguém da sua família, ou um amigo, ou seja quem for, que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, te orientar, isso é uma semente, para que Deus levante, uma pessoa maior do que você, ou às vezes, nem ser maior, mas vai ser uma pessoa, que vai ajudar você, a chegar num nível maior, nossa ajuda, para outras pessoas, servem para que Deus, possa colocar, outras pessoas, é a semente, para Deus colocar, outras pessoas, nas nossas vidas, para que possam nos ajudar, assim como Pedro, você vai ser aquela pessoa, ungida por Deus, para estender as suas mãos, e para ajudar outra pessoa, e colocá-la de pé, lembram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o apóstolo Pedro, estava Pedro e João, eles passaram, diante da porta do tempo, e lá estava lá, um paralítico, lá estava lá, um homem coxo, não se levantava, suas pernas, seus artelhos, não funcionavam perfeitamente, Pedro parou, começou a encarar, e começou a olhar, para aquele paralítico, e aquele paralítico, olhou para Pedro, esperando, talvez ele me dê alguma coisa, talvez ele me dê uma moeda de prata, talvez possa ser até de ouro, bem melhor, e vai me ajudar bastante, vai me ajudar muito, eu acredito que Pedro faria, se naquele momento ele tivesse, mas Pedro tinha uma coisa, bem melhor, se Pedro ajudasse materialmente, que não seria um mau negócio, mas daqui a pouco, ele teria fome de novo, Pedro tinha alguma coisa, bem melhor dentro dele, Pedro recebeu do Senhor Jesus, algo bem melhor, um dom, um talento, uma capacidade, bem melhor, do que qualquer valor, material nesse mundo, vocês receberam de Deus, algo muito maior, do que qualquer coisa, que esse mundo, possa dar, amados, você recebeu o poder de Deus, na sua vida, a presença de Deus, na sua vida, te habilita, te capacita, te dá autoridade, dá poder, de você fazer coisas, além daquilo que você, pode imaginar, sua formação, sua formação, de estudo, sua formação, natural, não te habilita, para isso, mas Pedro, por ter andado com Jesus, e por ter recebido, a autoridade de Jesus, Pedro encarou aquele homem, e disse, olha, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas em nome de Jesus, Nazareno, isso que eu tenho, eu te dou, levanta-te agora e anda, Pedro estendeu as suas mãos, e fez com que aquele homem, se colocasse de pé, amigos assim, irmãos, eu acredito, que o primeiro grande amigo, não sei se aquele homem, tinha outros amigos, talvez tivesse, mas um amigo, que pudesse fazê-lo, se colocar de pé, daquela situação, que ele estava naquele momento, passou, quem sabe, toda a sua vida, ali se rastejando, sem poder ficar de pé, agora chega um amigo, e diz assim, isso que eu tenho, eu te dou, estenda as suas mãos agora, fique de pé agora, aquele homem começou a saltar, e a glorificar a Deus, fique perto de pessoas, peça a Deus, para te mostrar, que pessoas de você, não deve ficar perto, pessoas que te colocam, para baixo, pessoas que não vão te ajudar, em nada, no seu crescimento, espiritual, ou emocional, você não precisa perder, o seu tempo, o nosso tempo, é valioso demais, fique perto de pessoas, que vão ter as suas mãos, estendidas, estou dizendo que, você quer sempre uma vantagem, mas só a companhia, daquela pessoa, já é uma ajuda, já é uma bênção, para você, só as palavras, e a companhia, daquela pessoa, já vai estar te ajudando, você também, vai ser uma bênção, para outras pessoas também, como Pedro, foi, uma bênção, para a vida, daquele paralítico, seja uma bênção, procure amigos, que vão estar, estendendo as mãos, para você, diga pai, coloca pessoas assim senhor, que vão me tirar, do nível que eu estou, e vão me passar, para o próximo nível, Deus vai usar, essas pessoas, vai ser Deus, que vai fazer, mas vai ser, a mão de Deus, usando a vida, dessa outra pessoa, para te abençoar, quem diz glória a Deus? Temos que estar então, com os nossos olhos, na palavra, firmados na fé, confiando, naquilo que Deus tem, para fazer, nas nossas vidas, acreditando, que Deus vai, ajeitar, aquilo que precisa, ser ajeitado, nas nossas vidas, todos nós, passamos por dificuldades, todos nós, temos problemas, todos nós, passamos por momentos, difíceis, e aí,